E da imagem gravada ontem à noite pelo Júlio, Júlio Maestroves, está aí ó, o fenômeno aconteceu na noite de ontem, a Super Lua Azul, que não é azul, leva esse nome, mas acontece raramente no planeta inteiro, aconteceu até no passado, mas dizem aí os entendidos que só em 2037 vai voltar a ter esse fenômeno da Super Lua Azul, conseguiu ver ontem no céu, estava linda, né, a Lua, esse fenômeno tão bacana que pode ser visto também aqui na nossa região, é a Lua mais perto da Terra, a gente tem a impressão que ela está maior, mas ela está mais perto da gente aqui do nosso planeta, que a gente tem que cuidar cada vez mais para continuar vivendo, ter vida humana e poder ter cenas lindas como essa.